Seu trouxa, presta atenção, tô só brincando aqui, vem assistir o vídeo que hoje eu vou te ensinar pra quem é que você vai vender pelo seu Instagram que você tá me assistindo, vem comigo. Não fica com raiva de mim, porque tipo, é trouxa não, tá? Ah, saiba que eu sou o cara da chinelada, então eu falo as coisas aqui, ó. Se você, mais uma vez, não estou aqui para lhe agradar, estou aqui para lhe ajudar. Bota essa tela bem bonita aí, Friday. Estou aqui para lhe ajudar, não para lhe agradar. Mas eu só falo de uma forma carinhosa de brincar com você. Seguinte, ó, na aula de incha de hoje, pra quem que eu vou vender? Isso às vezes, com certeza, você nunca se perguntou. Sabe por quê? Porque você vende pra todo mundo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Friday de novo, frase bonitinha, quem vende pra todo mundo, não vende pra ninguém. Logo, se você não sabe pra quem que você vende, você tá perdendo dinheiro demais, tá? A gente poderia falar sobre nicho, sobre algumas coisas, mas eu quero falar sobre uma coisa que pra você ainda não tá óbvio, mas que com isso daqui vai clarear muito sobre a sua cabeça. Presta atenção. Você é o tipo de pessoa que fala assim, Ai, porque é do meu Instagram, só tem os meus amiguinhos, porque é do meu Instagram, ninguém me acompanha, ninguém interage, vai lá. Presta atenção. Marcos, qual o tipo de perfil que eu devo utilizar? Eu devo criar um novo do meu negócio ou eu devo utilizar o meu pessoal? Na maioria das vezes eu sempre digo, comece pelo seu pessoal, depois que estiver crescendo, cria o Instagram da tua empresa e vai usando os dois em paralelo. Mas a princípio, usa o Instagram pessoal que você já tá acostumado, já tem a sua galera. E aí isso responde a essa pergunta aqui, que é, Estou começando agora. Pra quem é que eu vou vender? Pra quem que eu vou criar esses conteúdos? Como que eu vou começar a alcançar meus primeiros clientes? Aí você presta atenção nisso aqui. Esse quadradinho aqui, mais uma vez, eu aproveitei da aula anterior. Se você não assistiu, clica, eu acho que é pra cá, né? Mas é pra, você vai clicar aqui pra assistir o vídeo anterior, se você estiver no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você vai no meu GTV que tá lá, a aula anterior, que é muito boa, sobre ciclo do seguidor. Mas agora a gente tá falando sobre pra quem que você vai vender. E aí existe esse mesmo quadradinho aqui, só que agora a contagem funciona assim, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui tem menos VE, menos VE, aqui tem mais E, mais V, mais V, mais E. Marcos, que teoria maluca é essa? Fica tranquilo que é bem simples. Ou então, se você tá achando que já é complexo e quer deixar de monetizar pro Instagram, sai desse vídeo. Bom, Marcos, o que é V? Vamos aprender o que é o V e vamos aprender o que é o E. O V significa você. E o E, Marcos, é a sua empresa, o seu serviço, o seu negócio, o seu eu profissional. Aí você vai prestar atenção aqui agora. Todo mundo, absolutamente todo mundo, você, se for começar, ou se já começou, ou se já iniciou, ou alguém que vai começar, sempre começa desse primeiro quadrantezinho aqui. O que é esse primeiro quadradinho? Esse quadradinho é o mais V, mais E, que é o quê? Vender para as pessoas que conhecem você e que também conhecem a sua empresa. No meu caso, Marco Ferreira, Hero Maker. As primeiras pessoas que vão comprar a Hero Maker são as pessoas que me conhecem, mas que também conhecem a querida e famosa e linda Hero Maker. Só que vai chegar um momento que esse público vai saturar. Logo, a minha comunicação também tem que ser utilizada, por isso que você vai utilizar o Instagram pessoal, para você alcançar as pessoas que conhecem você. E aí, através disso, você vai falando da sua empresa e acostumando a sua audiência a isso. E aí é onde entra um grande problema. Na maioria das vezes, você vende para a concorrente e não para a cliente. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Mas, o que eu quero que você entenda? Quando você vai falar de você e vai falar do seu negócio, você tem que fazer as pessoas se conectarem a você, para depois quererem comprar a sua empresa. Então, qual que é a parada? Se eu chego aqui e fico dizendo que, ah, eu tenho tantos resultados com marketing digital, já fiz tantos reais, tantos reais, hoje eu consigo viajar o mundo, piriri parará, Isso não conecta. Porque as pessoas que conhecem Marcos, provavelmente sabem que Marcos já reprovou de ano, sabem que Marcos não era um bom aluno na escola, entendeu? E essas são as pessoas que conhecem você, da sua infância, amigos de infância, amigos da adolescência. Então, muitas vezes eles não conseguem ver integridade. E como que você cria isso? Quando você fala nos seus stories ou faz publicações no feed, remetendo a esse passado que as pessoas que lhe conhecem, conhecem você, mas ao mesmo tempo informando sobre as coisas novas que você está fazendo. Parece viajado isso, mas para você ter uma ideia, isso gera uma conversão muito grande. Parte dos meus alunos da Hero Maker são pessoas que me conheciam na infância, sabiam de todas essas coisas que eu estava passando, mas por eu contar dessa forma e falar da minha empresa, elas viram verdade, integridade. Pô, realmente, Marcos era esse cara, mas realmente ele mudou, está dando para ver, eu quero saber o que ele está fazendo, eu quero ser aluno dele para aprender com ele, porque sabem que a troca é mútua, beleza? Mas vai chegar o momento, meu querido, sinto muito me informar, que o seu você vai estar saturado também. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que continuar procurando novas formas. Como que você faz isso? Pegando as pessoas, fazendo com que elas conheçam a sua empresa e através disso, quando sua empresa já estiver rodando como negócio, vão ter pessoas que vão pesquisar por escolas de marketing digital, método de marketing digital para quem vende serviço e vão encontrar a Hero Maker. Então isso já é uma coisa muito bacana. Só que qual que é o pulo do gato? Qual que é a melhor coisa que tem? É quando você consegue criar uma comunicação, criar um conteúdo voltado exclusivamente para pessoas que não conhecem você e não conhecem a sua empresa. Essa que é a coisa mais difícil. Vamos fazer um... Deixa eu fazer um exemplo aqui para ilustrar para você, tá? Imagina uma árvore e nessa árvore tem vários frutos. Só que o que acontece? Os frutos de baixo são os mais fáceis de pegar. Por isso que eles saem mais rápido. Só que também tem uma vasta bocado de frutos acima dessa árvore que fica no acesso muito mais difícil. E isso, essa teoria, ela vale muito tanto para que você consiga. Porque imagina, imagina que você consegue criar conteúdos, postagens, uma comunicação e promover o seu negócio para pessoas que vão te comprar sem nem te conhecer, sem nem conhecer a sua empresa, mas pelo seu posicionamento, pela sua comunicação, você conseguiu estabelecer uma coisa muito bacana. Aí, meu querido, se você começa por aqui, ao invés de tratar isso como uma última etapa e você trata isso como primeira, preste atenção nisso aqui. Quem conhece a sua empresa vai comprar mesmo sem conhecer você. Quem conhece você vai comprar a sua empresa mesmo sem conhecer a sua empresa a certo ponto. E quem conhece você e a sua empresa com certeza já é cliente. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo o que foi que você achou e preste atenção que na próxima aula eu vou falar para você que você, sem nem te conhecer, eu tenho absoluta certeza que você vende para a concorrente e não para o seu cliente. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.